Seguinte, neste vídeo aqui, dois objetivos principais. O primeiro é passar Always Line. Pra quem não sabe, Always Line é o Easy Demo que desde o ano passado eu tô jogando ele, tentando passar e até agora eu não passei. Não sei quanto tempo vai demorar, então esse vai ser o primeiro objetivo e vamos aqui. Vamos começar logo, velho, porque senão o vídeo vai ter meia hora aqui, bora. Tá bom, primeira coisa, ó. Always Line do Zack, 47% normal mode, tranquilo. Desde o ano passado, tentando passar. Então vamos passar logo, nossa. Nossa, eu falei muito passar agora, né? Bora, 3, 2, 1, é play, mano. Sem enrolação, já pratiquei o que tinha que praticar. Já, e se tiver que passar, vamos passar agora, mano. Vamos que vamos, ó. Ó, ó, toma. Beleza, let's go. Wave. Mas aí eu fui muito pra cima, né? Como é que pode? Always Line é um Easy Demo que não é difícil, nem um pouco difícil, tá ligado? Porém tem umas partes meio complicadas, cara, que se você errar um clique, acabou. Então, tipo assim, você tem que acertar bem acertadinho, ó. Vambora. Aqui é spam total. Beleza, aqui é robô, tranquilo. E 1, 2, 3, 4. Fechou, bora. 65%, tá ligado? Tipo, teve explosão? Teve, mas... Perfeito. Nossa, essa live foi bonita. Ah, eu tô muito atrasado, já era, morri. Deu certo ainda. Puta que filha merda. 1, 2. Ah, mas aí eu apertei, mano. Eu cliquei no mouse. Eu cliquei no mouse. Que isso aí, mouse? Não sei de nada. Relaxa, mano. Porque aqui eu tô só zoando, tá ligado? Tô só tirando a mão com a cara de vocês. Porque eu sou muito bom. Halleloy. Halleloy. Ah, bom dia. Foi, demorou. Beleza? Aqui deu tudo certo, eu acho. Spam pra cacete. Spam pra cacete. Boa, deu certo. 1, 2. Ah, tá. Agora foi. 1, 2, 3, 4. Beleza. Let's. Concentrar aqui. Segura. 1, 2, 3. Ok. What? Nossa, mas eu apertei muito cedo, né? Eu apertei muito cedo, nossa. Vocês botam a fé, mano? Puta que... Ah, Halleloy. É falta de remédio. É o que eu falei, cara. Se você acertar todos os cliques, já era. Você passa a fazer aqui fácil, tá ligado? Mas tem umas partes que tem que clicar. Como eu fiz isso, véi? Vem lá. Nossa, 91%. Caramba. Eu sabia que era aranha, cara. E a aranha tem que clicar rápido várias vezes. Mas, mano, fica tudo escuro a tela. Sei lá. Não dá pra ver direito. Mas, enfim. Vambora, mano. Tamo chegando. Tamo chegando, véi. Halleloy. Halleloy. Mas, enfim. Tava só fazendo graça até agora. Deixa eu focar aqui. E agora sim nós vamos passar a always like, rapaziada. Let's go. Três. Tchau. Três. 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 Tchau. Três. Vamos, passei Nossa, meu Deus do céu Meu Deus do céu Caraca, não é que eu passei mesmo Olha o slime, rapaziada É isso mesmo? Não, peraí, calma Deixa eu só vir um negócio aqui, rapaziada Deixa eu vir aqui, voltar, tá ligado? Ah, 100% normal mood Caraca Eu nunca sei o que dizer depois de passar um demo, cara Eu nunca sei o que dizer Tipo, eu fico tão Oh my God Mas se eu voltar aqui Voltar de novo Voltar pra cacete Depois vir aqui no meu perfil 13 demos, rapaziada Vocês botam a fé? Caraca, velho Eu passei ao slime, mano Bom, a primeira meta do vídeo já foi, né? Aleluia Mas enfim, né? Quem sou eu pra reclamar, cara? Eu passei ao slime Chupa a sociedade Tipo assim, eu pratiquei Pratiquei pra cacete Nossa, antes de gravar aqui Eu tava praticando demais Aí eu falei, beleza Acho que tá um pouquinho bom Tá, assim, dá pra... Agora passar dessa forma que eu passei aí, mano Nem eu acreditei quando eu passei Isso tá maluco Enfim, segundo objetivo do vídeo Tentar passar Dash com 3 moedas dessa vez, cara Completaço, assim Sei por tentaço, tá ligado? No último vídeo de Jogana 2.2 Eu passei o Dash e tudo mais Só que não foi com as 3 moedas Então eu falei, ah, mas nem valeu, né? Coisa feia Coisa vergonhosa Com o youtuber de Jômetro e Dash, cara Não pegar as 3 moedas do Dash Bora ver se eu consigo Me desejo em sorte Vamo que vamo Conseguir 3 estrelas no Dash Não deve ser tão difícil Quanto passar o Slime, né, cara? Pelo amor de Deus Por favor, Jogana 3 Dash É a fase do próprio jogo Que é o Dash É um incêndio, né? Eu passei com muita facilidade Então, tipo assim Conseguir 3 estrelas nisso aqui Deve ser fácil, por favor Quer dizer, às vezes não Vambora, vamo lá Vamo lá, vamo lá Dei play aqui já Já morreu uma vez pra variar, né? Ok, tranquilo Beleza Aqui, espera Clica, clica Clica, clica Fechou, segurou Eu sei que tem que apertar no último aqui Aí, beleza A moedinha é pra nós Vambora Conseguiu uma já E let's Beleza Aqui, tranquilo Aqui não tem segredo não, né? Mais pra frente que vai ter Eu acho Beleza Tudo bem Deu certo Tranquilo Eu sei que A próxima moeda Ela é um caminho secreto E muito difícil de conseguir Invadir Que é esse aqui, ó Ali, ó Aquele roxo ali, ó Ah, esse roxinho ali Mano, aquele ali vai ser difícil, tá? Vai ser Vai ter feito um cálculo aqui Matemático Preciso E bem difícil Pra conseguir entrar naquele buraquinho ali Porque, mano Eu sou péssimo com espaço Nesse jogo aqui Eu também Na verdade Eu tava pensando Numa estratégia mais fácil aqui, cara Que é o seguinte Conseguir uma moeda Passar a fase Conseguir a segunda moeda Passar a fase de novo E aí tentar a terceira moeda Que eu ainda não sei como pega Mas tudo bem, vambora Conseguimos uma já Beleza Quase morri, mas tudo bem Deu certo Agora nós ficamos tontos pra caramba, né? Porque o negócio gira, gira muito E tem baú aqui ainda Gira, gira, gira Beleza Um, dois, três Um, dois, três Ah, eu devia ter ficado nesse portal Vem, vambora Por um lado Eu já tô bem feliz Que eu passei o slime E agora eu só quero Umas moedinhas aqui no dash Pra falar que eu consegui pegar também Tá ligado? Mas tudo bem, vambora Um, dois, um Um, dois Fechou Pulou aqui Pulou aqui Pulou aqui E Diâmetro Diâmetro Então Pão, pão, pão Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Beleza Tranquilo E agora gira Gira que eu sei que você quer girar Gira pra cacete Gira demais Ah, eu quase morri Beleza Um, dois, três Um, dois Calma Aqui segura Beleza Foco força e fé, mano Beleza Deu certo Mano, eu só quero passar agora Eu só quero passar Sério, mano Não quero mais nada, velho Fechou Pula aqui Um, dois Um Um Two Ok One Eu não sei se pega moeda agora Eu não sei como é que pega moeda agora Eu sei que ela aparece agora Mas não apareceu pra mim Não sei porquê Mas eu vou tentar passar Ah, eu só queria passar a fase, cara Não Eu peguei o moeda mais difícil E morri na parte Da parte Eu morri da forma mais difícil possível Tipo assim Como eu morri ali, cara Meu Deus Tem que ser muito Aí, iniciante Pra cima Pra baixo Pra cima Não, se eu conseguir uma vez Eu consigo outra vez, tá Por favor A Mara foi muito bom ali, tá Ali eu dei uma de gênio, mano Ali eu dei uma de pro player Realmente, cara Vambora Um, dois, três Um, dois Beleza De novo Mas parece que consegue Um, dois Um, dois Um, dois Ai, consegui Segura Ah, não Não, não Aperta na Cara, eu tentei segurar Por que eu segurei antes, mano Oh, mas eu tô indo muito bem Pra pegar a segunda moeda ali, tá Mano, eu tô assustado comigo Que isso, cara Tô jogando muito bem Um, dois Um Um, dois Tranquilo Pega a moedinha Eu vou cair Beleza, vambora Now Geometry Dash Igual eu falei Eu quero pegar as duas moedas E aí depois Eu vejo pra pegar a terceira Porque a terceira Eu não sei como é que pega ainda Não sei se tem que apertar alguma coisa Específica E eu acabei de errar Mas acertei Não sei o que aconteceu Mas eu jogo muito Agora vamos lá Não, eu sou profissional Desculpa Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Eu sou profissional Desculpa Aqui você clica na orb E segura Ah, mano Tá de brincadeira, cara Pra pegar a segunda moeda Eu tô sendo profissional Tá ligado Eu tô sendo um jogador profissional Porque, mano Que controle é destruído Eu sou muito bom Meu Deus Respeita aí Vambora E é por isso que meus inscritos me amam Porque eu sou muito humilde, né Sim Eu admito que eu jogo muito mal Mas ao mesmo tempo Eu falo que eu jogo muito bem Então tipo assim Os caras me Aleluia Errei de novo Mas deu certo Tranquilo E de novo Vambora Dá aula Dá aula, Matheus Dá aula, ó Desculpa, mano Eu sou muito bom Eu sou muito bom Mas o jogo Me, 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 me Me sabota, cara Como é que eu vou passar uma fase Se o próprio jogo me sabota? Aleluia E agora Dá aula de novo Seus filhos Porque você é muito bom Você liga só Não Eu sou muito bom, cara Desculpa Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Beleza, deu certo Vai tá na orb E segura Ok Eu só vou morrer agora Se eu quiser Se eu quiser, tá Desculpa Desculpa Eu sou muito humilde Olha isso Eu só vou morrer agora Se eu quiser A moeda tá escondida Nesse cenário aqui Eu sei disso Mas aonde eu não sei Eu não sei aonde ela tá escondida aqui Mas tudo bem Eu não vou clicar Vambora Só me concentrar Um, dois Um, dois Um, dois E vambora Beleza Tranquilo Passei da wave Eu passei de fase Vambora Deu certo Deu certo Ok E fechou GG Beleza Duas moedas conseguimos pegar Agora a última Eu não sei como é que pega Cara, desculpa Mas beleza Duas moedas Vambora Que coisa boa Desse tentativas Tô um pouco decepcionado Era pra ser menos Mas tudo bem Vambora Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Até eu conseguir ver Onde eu consegui Mano, deixa eu ver um vídeo primeiro É melhor, né Deixa eu só chegar Na parte mais tranquila Aqui, ó Aqui não é tranquilo Aqui é tranquilo Mas ainda não Ó Um, dois Um, um, dois Ah, nem avisava Não, bota E beleza Essa parte aqui não é tranquila ainda Calma Aham 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 Beleza Aqui é tranquilo Mas eu vou passar Primeiro Aqui também é tranquilo E Agora aqui não é tranquilo Não é a pau Mas tudo bem Só pra falar que eu consigo pegar duas vezes, tá Me respeita Vambora Falca é brabo Beleza Tá tranquilo Deixa eu ver um vídeo aqui Ver se eu consigo enxergar Como é que pega a segunda moeda E é óbvio que vai ser do Nexus Não tem nem como Vamos lá Pra pegar a segunda moeda Você tem que entrar naquele lugarzinho escondido lá Beleza Que é esse aqui Que o Nexus entra também O cara vai direto Muito bom Mas beleza Passou daqui Tranquilo Já passamos por aqui Estamos atualmente aqui agora E aí ele pula Segura Ok Clica no Arby roxa Clica no Arby roxa de novo Aparentemente não clica antes E agora chegamos na parte integrante Porque tá aqui a moeda escondida Agora onde eu não sei Ele pula normal Pula normal Pula normal 3 2 Pula normal também Olha lá A moeda aparece no meio do nada Tipo Ah Por que Por que Eu só queria saber por que Não dá pra entender Aqui ele não clica em nada Ele só faz o caminho O trajeto normal Não clica em nenhuma Orby ali Mas afarentemente Tá meio estranho Não sei se ele aperta Quando ele aperta no 1 Enfim Vamos tentar aqui Onde nós paramos mesmo Tá beleza Acho que não cara Nenhuma moeda tá conectada com a outra Não é possível A única coisa que tá conectada É esse último botão aqui Pra liberar a moeda É ele que libera a moeda Mas beleza Tudo bem Esse aí nós já pegamos Fechou Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Ah Quase morrer Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima E deu certo 1, 2, 1, 2, 1 2, 1 Segura Orby Segura Aqui na resquica E pulamos certinho Tranquilo Sem nenhum problema Eu tô com medo de apertar nessa tocha E morrer Mas tudo bem Ó Eu acho rapaziada Que pra pegar a terceira moeda 3, 2, 1 Ah Era só aplicar Era só expalmar Mas beleza Deu certo Porque eu tô com medo Agora você não tá ligado Tá Tudo bem Não dá Fechou Beleza Wave GG Rapaziada Três moedas no Dash Let's go Vambora Always Line completa Dash com três moedas Merece seu like? Sim Com um total de 78 tentativas Dash 100% com três moedas Respeita Vambora Bom Acho que deu certo O vídeo de hoje Era só isso mesmo Passar o Slime Que é meu Easy Demon E passar o Dash com três moedas E eu consegui fazer isso com perfeição Com o Exit Gostou do vídeo? Deixa que o like vão fortalecer Escreve aqui embaixo Só tem vídeo top Só tem vídeo bom Só tem vídeo top Vejo vocês no próximo Nós tamo junto E tchau E tchau E tchau